PIXIMAS, a telinha pra vocês! Vamos lá então pra ver como vai sair esse jogo aqui de Liberty e Laude se juntando conosco para essa partida maravilhosa. Nosso caro preciso que tava lá embaixo, subiu correndo, né JSTB? Uma maratona aqui, pequena, mas pra mim já valeu. Tava no outro estúdio, foi pro palco, veio pra cima. Tá em todas, cara, tá em todas. Esse aí tá em todos os lugares. E pra agora, a gente vai aqui pra esse draft que tem pop banido logo de cara. Gosto que a pop está sendo notada no CBLO. Bacana, né? A gente viu até o First Pick, o próprio Coelho, falando que os times reconheceram a força da pop nos treinos dessa semana. Acho que ainda pode ser uma coisa um pouco recente, até porque o próprio patch é recente. Tô curioso pra ver como é que ela vai continuar amanhã, pra próxima semana, mas sem dúvida é já uma escolha forte. Ela parece muito bem contra o que está no meta, acho que esse é o grande bom. Por isso que ela acaba sendo banida. O NAR é removido, uma escolha blind que poderia ser um R1 fácil do robô, então já tiram logo de cara. Campeão que também tem tido uma certa prioridade de First Pick. O próprio Kiari também. Essa é uma atualização que a gente ainda não tá conseguindo reconhecer qual é o melhor campeão. Tem a Serafine, sem dúvida, mas ela deve ser banida. Na última escolha aqui do time da Loud, o Lucien, interessante, porque ele tava vindo muito banido nas últimas semanas, a própria Senna também, e que hoje já não teve toda essa prioridade. De ban, certo? Mas a Senna, contra a Liberty, realmente, é uma campeã pra banir. Pode estar nerfada, mas ainda é muito forte. Tira agora a Yumi, que tira essa dubla do Branson de Eze e Yumi, que eles utilizaram semana passada, que foi muito bom. E a Yumi, ela cresce muito também com Zeri, que também é outra campeã que tá forte, mas que já não tá mais sendo tão banida. Contra outras escolhas que o robô poderia trazer de mais mobilidade, e daí a Serafine, último banimento do lado vermelho. Então tá na hora de descobrir o que será esse First Pick, né? Qual que vai ser a prioridade pra essa partida? Como você falou, tem muita coisa disponível ainda. Não temos uma primeira escolha dominante no momento. Por enquanto, do que a gente viu hoje, a Thalia foi uma primeira escolha. E tá aí de novo. Garantida pelo Chimes, então tá aí escolhida pela equipe da Liberty também. Ela que, por mais que a gente tenha conversado um pouco sobre isso, eu não acho que ela chegou com uma flexibilidade, não acho que ela consegue aparecer pra Selva, tá indo só pra Rota do Meio. Então é uma grande força você ter uma campeã de First Pick que não tem essa flexibilidade. E pra um time coordenado, como é o da Liberty, também fica uma escolha muito forte pra eles, de você fazer o controle de terreno de Team Files. Quanto isso, a Laude vai mostrando uma Renata pra cá, talvez também pra tentar negar o Aphelios do outro lado, porque a Liberty poderia voltar aqui com a Aphelios, Renata, muito fácil. Eles já garantem ela antes, já garantem também esse suporte de mais pressão na Rota Inferior, um pouquinho mais com a cara do Celso, junto com o Kong. O Kong, a gente até comentou, né, eu e o Napon, que ele teve um nerf indireto por conta do Ruptor, mas que ele ainda é um campeão forte, não tava com tanta prioridade nesse dia de hoje, né, o primeiro dia da atualização aqui no CBLOL, mas que agora sim a equipe da Laude já garante na primeira rotação e vem um tanquente por parte da Liberty. É interessante porque é pra encarar uma Renata, Renata naturalmente é uma escolha forte contra campeões corpo a corpo pra Rota Inferior e eles não garantem também o atirador, deixam a escolha pra equipe da Laude. Muito raro você ver um tanquente aparecendo sem o seu atirador. No entanto, a última vez que a gente viu o tanquente contra a Renata aqui no CBLOL, o tanquente amassou a Renata, porque a Renata não tem mobilidade pra sair da iniciação dele, então se você ver que o atirador que consegue dar qualquer tipo de apoio facilita bastante e além que a vida dele facilita bastante pra ele dar a cara, comprar essas trocas e continuar perseguindo ela. Jogar no ar aqui, tanquente top não? Tem a possibilidade... Mas precisa do matchup antes. Eu acho que o problema é que eles são blue side. É, exato. Só se a Laude garantir a escolha do top laner agora no quarto. Que não faz sentido. Também acho, não faz sentido, eles devem garantir o atirador, mas se a Laude der esse mole, a Liberty pode pensar em trabalhar com essa possibilidade, né, de jogar o TK pro top ainda se for um matchup que ele joga confortável. Assim, não faz sentido, aspas, porque você pode garantir algo que, por exemplo, o robô gosta de jogar como um gradgas no topo, muito simples de setup, e você joga pra um atirador que você sente que você vai ter um matchup favorável, sabendo o atirador adversário também, considerando o leque do Prince. É, eu acho até pelo cuidado da Laude de lidar com essa possibilidade do flex, do TK, que o chefe apontou, eles devem garantir o atirador. Porque eles também sabem que se eles garantirem o top laner agora, eles abrem essa possibilidade do flex, coisa que pra última escolha, eles não vão ter que pensar, trabalhar tanto com esse flex, porque vai ficar um pouquinho mais evidente de onde vai cada campeão. Tem Olaf, GP e Rumble banidos, todos pra rota superior, Rumble que o robô já utilizou algumas vezes. Bom, banido é zero então de atirador agora, a gente tá falando que vai ser a escolha da Laude de atirador, quem pensando nisso, tem o quê? Tem Jinx disponível pra esse momento? A Félios. A Félios principalmente, acho que a Félios e o Renato aqui seria a escolha mais óbvia, né? Mais esperada. Me parece que é pra esse caminho que a Liberty tá empurrando a Laude. Tá falando, olha, já tá com o Renato? Pega o Félios, pega o Félios. A gente já tem a notação quente, e aí eles tão mostrando a Miss Fortune. Será que é uma preparação pra jogar contra a Félios e o Renato? Eu acho que sim, é uma previsão deles já saberem que o adversário jogaria com isso, eles garantem o TK cedo e tá IMF. O TK que é um insubstituível, e que você não conta o que você vai fazer na rota inferior, e aí é a primeira escolha do MF no CBLOL. E aí eu falei de dar algum setup pro TK, a MF dá lentidãozinha, é pequena sim, mas é o suficiente pro TK conseguir chegar com o seu gap closer. Já garante, é um alcance gigante pra ela colocar na Renato. Com o Drandom, com o Pilar também. Sem ter que se preocupar com barreira física, tipo, ela vai clicar e vai cair. Se tiver na área, é lentidão. Uma coisa importante da composição da Liberty é que eles têm uma luta muito forte, não depende de estar os cinco jogadores juntos, eles têm um bom controle de terreno pra objetivo com a Thalia, e a gente já conversou um pouquinho no pré-jogo. A Loud não faz os mid-games mais brilhantes do CBLOL, se colocou em risco em várias disputas de objetivo. Então a Liberty se arma contra pontos que já foram fracos da Loud. É, meus amigos, e pra fechar, a gente vai ter um duelo de Aatrox contra Jax no topo, então vai ser uma troca franca aqui, meu amigo. Pancadaria, pelo menos é o que a gente espera, são dois campeões que gostam de fazer justamente essa troca de dano, e agora vamos entender um pouquinho no draft escutando a Liberty. Tem que estar esperto, se ele sair, ele pode fazer coisa mini, ele pode fazer outras coisas no mapa, então a complicação da movimentação no top deles tem que estar boa. Eles estão low range, a nossa fight junto é mais forte, a nossa fight front-front é mais forte, a nossa front-line é mais tanque, tem a comida do TK, eles podem querer flancar ou com a Ari ou com o Jax, quem para o flanco é você, que é a Ari, importante a sua função, tá ligado? Não precisa parar longe, pode parar perto do time, e aí no 4 a gente joga. Precisamos sem medo nenhum de morrer. Tá aí a equipe do Kalec tomando bastante cuidado com o teamfight. A gente sempre fala, tem que ver esses times falando de teamfight, falando do jogo, e agora bora ouvir a Loud, o que eles estão pensando. para a primeira Lord para alguém se precisar no bot, porque a gente não vai precisar dominar o comecinho. É bem de boa. A gente simplesmente garante isso, pelo menos a gente garante o primeiro PF, e a gente não precisa para o matchup também, e dá para não precisar dominar o terreno, não é? Não é? A equipe do Kalec tem 5x5, e é muito forte na front-line, a Trox e a TK, e a TK, tem que pensar sobre isso, na front-line fight. É, a comunicação da Loud começando muito em português, e depois o Croc passando um pouco aí da sua visão. E assim, e eles também preocupados com o teamfight, o Croc levantou justamente a questão de, olha, eles têm uma teamfight muito forte, uma front-line muito grande, com o TK, com a Trox, a gente precisa conversar sobre o que a gente vai fazer, porque eles precisam realmente ver como que eles vão jogar, de uma forma talvez de evitar essa frente a frente. Exato, né? O início da comunicação foi bastante, falando sobre a bot lane ali, né? Então como é que eles iam fazer a visão, essa entrada, visibilidade, e aí depois, essa preocupação do 5 contra 5, que eles devem estar conversando até agora, como é que eles vão fazer, pra justamente tentar evitar, e quem sabe pegar um flanco, sendo assim, o poder mais forte da equipe da Loud, já que eles vão ter um Jax, pra poder atordoar em área, vai ter ali o TNOS com a área também, pra conseguir essa boa distância. São muitas possibilidades, é um jogo onde as duas equipes precisam vencer, porque as duas estão 6x6 no campeonato, meus amigos. E aqui, é vencer pra olhar pra parte de cima, é vencer pra manter ainda essa busca da classificação pros playoffs, então chega com a gente, porque é jogo da semana, é pra fechar o sabadão de CBLOL de League of Legends no dia de hoje, então, tá valendo! E uma coisa que me deixa, ao mesmo tempo, muito animado, e com muito medo, GSTV, é o robô de Jax, porque ele vai buscar briga, ele vai trocar na rota, e a gente já viu o robô com outros matchups, assim, mais diferentes, como um Rumble no topo, que ele começa muito bem, mas ao mesmo tempo, quando ele tá splitando, ele vai um pouco longe demais e morre num momento muito ruim pra sua equipe, e o Jax é perfeito pra ele fazer isso. Ele tem escolhas particulares, do robô, que são counters que ele mesmo usa, que pouca gente daria preferência aqui no CBLOL, e assim, tava até conversando isso também com o Napon, o Skit, é um meta que não permite mais, é um jogo que não permite mais, aquele split push tão firme, você tem que vir lutar, então, quando você coloca um Aatrox, o Aatrox, ele chega bem na luta, o Jax, ele tem a sua possibilidade de chegar bem na luta, dependendo de um bom flanco, de um bom posicionamento, então o robô, ele tem que aparecer, não é porque ele tá com um campeão de split, que ele pode jogar só a rota dele. Mas ele também splitava com o Rumble, né, e daí, tomou o pick-off, perdeu o jogo, então, assim, o Rumble pra mim teve outros problemas, também, também, não, mas o Jax, realmente, a teamfight dele, ou ele chega pelo flanco, ou ele tá tão grande que não importa por onde ele chega, ele vai ganhar. E como que a Liberty vai tentar travar isso, né? Exatamente. O Kalec até falou que era o Kiari pra parar isso. Ele que tem que ser o cara pra segurar tudo isso. Enquanto a gente tá nesse pause aí no nosso jogo da semana, a Rafa tá justamente com o Kalec, então, pra falar um pouquinho sobre isso. Então, Rafa, vai daí. Exatamente, chefe. Kalec, vocês deixaram a Félix open, né? E por que que vocês resolveram fazer isso? Foi intencional pra pegar a Miss Fortune? E por que a escolha da Miss Fortune? Eu acho que a gente deixou open só porque entre as opções que a gente tinha, a gente achava que a nossa composição respondia melhor a Félix do que, por exemplo, a Zery, que a gente acabou banindo. Acho que a Thalinha é um pouco chata pra ele, o Pilar do Truando é um pouco chato pra ele e a gente cogitou, até baniu a Félix, mas achou que a gente conseguiria lidar bem. E a Miss Fortune simplesmente encaixa bem com o TK, a gente gosta também contra a Renata, era um jogo bom pra ela também na nossa avaliação. E qual você acha que é a condição de vitória de vocês aqui nesse jogo? Nossa condição de vitória? Nossa fight junta com certeza é mais forte, eles precisam criar mais um call, chegar por direções diferentes com a Ari e o Jax, na minha opinião, então a gente precisa trazer eles pro objetivo, estar junto e ter a fight bem organizada. Bom, vocês estão aí os dois times 6x6, qual a importância de ganhar esse confronto aqui pra tabela de classificação? É muito importante, é um adversário direto, faltam somente 6 jogos, então a gente precisa começar a implacar mais vitórias do que só fazer um toda semana, porque se a gente só fizer um só vai chegar provavelmente a 9 vitórias até o fim, então ganhar deles agora, fazer um 2x0 e também jogar bem nos próximos 4 jogos é muito importante agora. Falando nisso, como são os treinos aí pra sair desse 1-1 e começar a emplacar um 2-0? Como estão os treinos? Ah, os treinos estão bons, a gente teve, acho que uma boa semana, começou tendo que resolver alguns problemas, até porque a gente não tava vindo da melhor fase do mundo, mas eu acho que ao longo da semana a gente em Granobren, a gente fez um último dia de treino muito bom, então estamos confiantes pro jogo de hoje. Beleza, boa sorte aí, daqui a pouquinho vai começar o jogo, Chefe com você. Valeu aí, Rafa, daqui a pouquinho a gente volta pro jogo como falou aí a Rafa, mas aproveitando então pra entrar um pouco mais justamente nessas condições de jogo, né? O Kalec falou tanto dessa luta, o próprio Croc também falou dessa luta 5 contra 5, que a equipe da Laude vai ter que superar e o jeito de superar é esse que o Kalec falou, é flanco realmente, é só assim que essa equipe da Laude vai poder lutar contra essa frente tão poderosa e robusta daí? É claro que depende muito da lane in phase, de como o jogo vai começar de novo, se o Jack estiver grande o suficiente, não importa se você entrar pela frente, por trás, pelo lado, sozinho contra 5, você leva todo mundo, então depende muito realmente como vai ser esse início de jogo, mas no jogo equiparado, parelho, lá pros 25 minutos, realmente é uma, não só uma luta muito forte, mas é uma luta que é difícil pra Laude jogar, porque o Aphelios não se dá bem contra lentidão, então se ele não consegue se mexer na team fight, você tem o pilar, você tem o campo da Thalia, você tem um monte de coisa no pé dele, ele não consegue bater direito, ele não tem espaço pra isso, não tem o range pra poder fazer isso, então é um trabalho de controle mesmo da Laude, ou inicia muito bem, ou no meio do jogo, trabalha a visão e chega pelos flancos, coisa que o team sabe fazer muito bem. Exato, né, o flanco do Tino já é conhecido aí há muitos anos, com suas atuações e por diversos times, e um ponto muito importante que a gente tem que olhar dos dois lados aqui é essa sincronia dos times, porque tanto o Laude quanto o Liberty, eles vêm de momentos onde eles não estão conseguindo entregar o seu melhor jogo, o próprio Kalec falou que estavam vindo de semana, de um, que não estavam conseguindo fazer o melhor desempenho, a gente conversou com o Matz no Topas liberado sobre isso, ele falou que realmente era um pouco mais complicado você estar vindo com um time com renovações para todo mundo ter que entender qual é o estilo de jogo deles, até o próprio FNB que não está mais na Liberty, que foi também no Topas na semana passada, falou sobre o caderninho de jogo de estilo do Kalec, que ele gosta de fazer com que todo mundo tenha essa base de jogo do jeito que ele gosta de jogar da sincronia, então leva um tempo para os novatos aprenderem esses conceitos, já a equipe da Laude não é nenhuma novidade, a gente tem falado há bastante tempo aqui que eles não estavam conseguindo desempenhar no máximo, mas o próprio Brains também falou no Topas que eles estavam se sentindo agora no seu melhor momento, o Céus Tuitoius também, que foi a melhor semana deles na semana passada, então eu estou muito curioso para ver como esse entrosamento vai ser refletido dentro do jogo na Glami Play. Eles estavam bem mais leves realmente no ano passado, o Kroki até falou em português no Nescuta, foi mandando hoje não do Dão, então o pessoal está bem de boa, e olha, tem o pessoal de boa também, o Doguinho acompanhando a gente. Pois é, é sempre bom ver os Doguinhos aí, o Gabriel mandou assistindo junto com o seu querido companheiro, ou companheira Doguinha, também não sei ali, o CBLOL. E mais um Agosto, Gosto, Doguinhos e o CBLOL, obrigado. Exatamente, essa é a nova trend aí, a Ana Ariel mandou aqui também mais uma companhia honrada e mitológica aí dos seus Doguinhos, dos seus pets acompanhando, muito obrigado a todo mundo que está acompanhando aí o CBLOL e mais um dia nesse sabadão, afinal de contas estamos chegando na reta final aqui dessa fase de pontos, e o campeonato está se embolando cada vez mais, inclusive o dia de hoje foi um dia muito importante na simbolação, porque o papo estava sendo não, tem esses três lá de cima, que é FURIA, PEN e HED aqui, que estão bem tranquilinhos já em cima, é que ele top 3 já muito definido, vamos ver as outras 3 vagas, está começando a não ficar tão bem definido assim. A HED já não está tão bem assim não, HED, o que aconteceu meus caras? Olha, tudo bem que o pessoal fala, ah, mas a HED sempre dá uma trolladinha em fase de pontos para depois voltar no playoff. Olha, o pessoal que está indo para esse playoff, a FURIA tem um menino Gucci ali que está voando. Exato. A gente tem uma PEN que também está com umas semanas boas, hoje obviamente não foi o melhor dia, e agora a gente tem essa parte do meio que tem um pessoal que está se encontrando. É isso meus amigos, e agora sim, vamos para o jogo, é jogo da semana, Liberty Loud, agora sim com mais entusiasmo, tá valendo! Vamos então para a partida para ver o que vai acontecer nesse início de jogo. Ô Jason, o que você acha, para que lado aqui que os times vão tentar jogar, você acha que vai ter alguma ação no início, vai ser algo mais calmo? Olha, teoricamente, os caçadores, pela forma com que começaram aqui o Croc, pode terminar a selva lá para o robô, para tentar auxiliar, porque é uma preocupação do Dizames tentar acabar com essa rota do Jax. Acho que para os dois lados, os caçadores que participarem da rota superior podem dar uma vantagem grande e desbalancear de fato esse matchup. Já para a rota inferior, acho que não tem muito o que tirar ali não, sabe? Tem bastante proteção. Eu acho que a Liberty pode jogar para o bot. Acho que assim, o Tankente entrando junto com o Pilar do Trondo é muito forte a partir ali do nível 3, mais ou menos. Então, tem que tomar cuidado porque ele está fazendo o PF para isso, né? Ele está descendo. Ele vai fazer por lá, vamos ver se ele vai achar uma oportunidade, no entanto, que vai ser difícil, enquanto se o Kiari só não morrer e se manter igual com o Jax, pelo menos conseguir farmar, crescer o robô. Ok. É isso, né? Porque realmente, o Aferlius é um campeão muito imóvel, pode ser um alvo, mas ó, tem mira na tela, tem informação no jogo, então Thabs, fala com a gente, minha querida. E aí, chefe, boa tarde, boa tarde, as outras meninas que estão aqui também que eu ainda não falei. Eu quero falar o momento agora do Wukong no CBLOL, ele tem 92% de presença até o dia começar perdendo apenas para a Gwen nessa porcentagem. E o Croc tem 3 jogos com o campeão nesse split e 2 vitórias. E a MF que está aparecendo aí nos últimos 50 jogos que a gente teve com ela pelo mundo contra o Aferlius foram 7 jogos e 4 vitórias para a MF. O Matso são 9 jogos com ela na carreira e 4 vitórias. Vamos ver então aqui quem vai levar melhor nesse confronto então entre Laude e Libert, MF e Aferlius. A MF primeira vez aparecendo aqui nessa etapa do CBLOL, o Aferlius aí, o Atabi já trouxe, já é um velho conhecido na casa. A MF é muito interessante pelo que ela pode trazer de teamfight e de poder de rota também, de você dar o setup, de você trazer uma rota mais tranquila, mas como a gente comentou mais cedo? A Laude só quer farmar na botlane e eles querem mesmo essa vantagem do robô e o Croc já está lá, já está vendo? Não tem muito para onde ir não, o Kiari, ele até viu o Croc, mas vai ser derivado aqui. Pois é, olha só, está chegando agora para fazer essa dupla por ali, atordoamento, flash, é Force Blood com tranquilidade para a Laude, de novo, é repeté com semana após semana nesse topo, hein? Vamos conseguir a vantagem para o robô que eles estão jogando para isso, agora na rota do meio. Pressão para a senhora seguiu o seu planejamento, talvez não foi o melhor dive porque eles queriam um abate no robô, mas é importante é conseguir essa vantagem, negar o farm do Kiari que ele perdeu alguma XP, perdeu um pouco de farm ali também e o robô está com o controle do topo, ele está colocando essa visão que não deixa o Dizami em paz. É a segunda vez que ele avança aqui e entra no bônus azul do time adversário, a primeira, ele garantiu a noção de que o Dizami tinha começado ali, então estava para o lado inferior, abre o espaço para o Croc realizar esse dive por ter uma vantagem 2 contra 1 na rota que já estava boa para o robô, o fato dele colocar pressão e sair da rota e ganhar em visão ajuda muito o time dele, esse dive não está tão legal. Será que vai ter dive aqui? A equipe da Laude não para, daí voltou para o dive, o bot deu certo! O céu sobrevive, mas o Croc não vai! É um por um em abate, mais um nas mãos do Croc e aqui para pelo menos a equipe da Liberty sobrou por ali uma eliminação e ficou com suporte. Uma wave enorme, o Matsukaz perdeu muito recurso por aqui, acaba sendo muito bom para a Laude porque o Bracing ficou por lá, conseguiu pegar mais, sai na frente, tudo bem, entrega um abaixo para o outro lado, mas é para o tankante, então está tranquilo a Laude. No final valeu a pena, a MF nem conseguiu flechar, o Matsukaz até usou de purificar, mas não consegue sair com o flash, olha o Dizami chegando para fechar o robô. Vamos ver aqui se vai ter ele abaixo para cima dele, nesse 1 contra 1 que vira um 2 contra 1! E aí não deu jeito, é toma lá da cá o tempo todo, meu amigo, Laude e Liberty não estão dando tempo de respirar. Belo uso do flash do Kiara ali, o robô acabou poupando dele, no fim, quando tomou o Pilar estava morto, realmente ali não valia mais. Parece que ele estava querendo chegar naquele muro na parede para flechar por ela e ver o Pilar de lá, aí ele está assim, esquece, não vou flechar daqui não, e o Pilar já impedia também a célula ali, o espaço que ele tinha para o flash, acabou sendo eliminado, fica ainda, claro, a assistência para o Dizames por conta do Pilar, mas a jogada da rota inferior acho que foi um bom momento que a Laude encontrou de pressionar, de ter a vantagem ali no bot, porém, é um jogo que a Liberty acho que não está tão preocupada em jogar o World, ele já tem duas lágrimas estacando, o Kiari comprou uma batedora nessa primeira volta básica, ele foi forçado, então é um jogo que agora a Liberty quer acalmar, quer dar uma segurada. não pode deixar de sair muito da situação para eles estarem fortes nas disputas de objetivos que o Kalec comentou mais cedo. Não é nem no primeiro arauto, o primeiro arauto é importante, a Liberty joga muito ele, sim, mas é um momento que eles ainda não têm os ultimates, que eles não vão estar chegando ainda com esses itens, a tendência deles abrirem mão do primeiro arauto por conta da batedora na rota superior, então é pensando talvez lá para o segundo, para os 13 minutos do jogo. E olha, já vem o ardoamento para cima do Kiari, o robô vem para a troca constante, e salta atacante, mas ninguém podia ali sopor que ele ia para baixo daquela torre porque estava pegado em dano, ele estava com pouca vida e mesmo com o flash disponível, o robô não foi. E é daí para pior, com o scaling do Jax, vai ficando mais difícil realmente para ele, é a pressão em cima do Kiari. Esse é um ponto que a Liberty vai ter que ficar de olho. Se o Jax começa a sair muito, abrir muitas asinhas, de conseguir troca favorável, levar barricada, levar torre, sair para o mapa, aí eles têm que prestar atenção. Não dá para também ficar só esperando. Por mais que possa parecer que o jogo deu uma acalmada, a Liberty sente falta do desame estar para o topo. Porque eles não estão se encontrando aqui no dragão, mas a onda de Minions está inteira caindo na torre, agora sim, chega o Kiari, e do mesmo jeito a Liberty não consegue jogar para o dragão. Porque eles estavam ali tentando ganhar um pouquinho da visão do Croc, ver o que estava acontecendo por ali, a desvantagem no topo vai se acentuando. Duas barricadas solo para o robô, o menino está rico. Está conseguindo realmente acumular bons recursos. Além ali do fulgor, ele já vem com martelo de batalha, então é mais pressão, é mais dano para jogar para cima do Kiari. A equipe de Allaud, justamente por ter identificado ali desde os Pixie Bons, como o Croc falou, aquela estratégia que o Kaleck acentuou, que era um front-to-front poderoso da Liberty, parece que eles quiseram acelerar o jogo e dar recurso logo para que essas lanes possam ter esse combate mais favorável quando for o momento do front-to-front. Eles precisam montar a sua situação e montaram. É o 5v5 no Aralto. Trouxeram todo mundo para cá, tudo no nível 6. Ih, rapaz, está bom ou não? Eles vão tentar engajar por aqui, a Teamfight vai estourar, a entrada do Croc, jogando para cima, ganhando tempo, Kiely isolado, vai ser eliminado, não tem o que fazer, perde o jogador, o front-to-front não estava na hora certa ainda, o que parece, a Liberty tem menos recurso agora, vai apanhando bastante, tem bastante tempo para ser colocado, o Tinoz para a lateral, era o flanco que eles estavam falando, acerta, conecta, segura, bate! A Laude vai perseguindo, o Tinoz não para, ele entra, ele volta, ele persegue, duas eliminações e a Liberty não consegue nada na batalha, eles fizeram uma Teamfight que no fim acabou sendo muito quebrada, porque além de não montar direito, de que lado que eles queriam brigar, porque tomaram dos dois, eles acabaram se colocando no corredor contra uma Renata nível 6, aí ela, o céu zulta e acabou a luta, explita todo mundo, quase dos três lados, né, que eles tomaram, porque tinha o Tinoz por baixo, por cima o robô, pela direita também o resto do time, e assim, teve uma instrução, do Kalec, Kiari, você para o flanco do Tinoz, não deu, não deu, o Kiari estava lá exposto do outro lado da luta, é porque ele estava parando o flanco do robô, aí não dava para os dois, sem um vir de cada lado, é, a Liberty nesses momentos de fazer esses objetivos, eles tem que dominar um lado do mapa, não é só controlar, é dominar, então o topo, o topside ali, tinha que ser todo deles, tinha que ser visão, tinha que ser flanco, se alguém chega, eles viram, eles matam, mas eles tentaram fazer, ai foca o Arauto, leva, e daí acabaram tomando, a Laude tem todo o mérito, porque jogam muito bem em cima disso, estava muito estranho para a Liberty essa luta, parece que eles estavam comprando um momento que não devia comprar, a gente até tinha conversado, duas lágrimas, e uma batedora, será que precisa, se colocar numa situação, que você vai tomar mais eliminações, perder mais dois jogadores, num Arauto que já está difícil de contestar, vai levar a iniciação aqui, a Liberty pode ser iniciada pelo Croc, que é um tilte mate, faltava um segundinho, voltou, agora, exatamente agora, voltou o tilte mate, 10 segundos mais tarde, teria conseguido a iniciação, e tinha tirado o flash do Matsukaz, o flash do cavalo, e aí essa bot lane, estava completamente rendida ali embaixo, dragão, não é o momento para a Liberty também, tem que esfriar esse jogo, é isso, diga lá, se não fosse contestado no Arauto, talvez eles poderiam contestar esse dragão, eles escolheram o contesto mais cedo, agora o cavalo acabou de pegar 6, mas realmente eles não tem espaço de mapa para brigar. O ponto todo, é justamente que eles acharam que o front to front, essa luta deles, estava poderosa, no momento que eles não estavam ainda, eu tinha acabado de falar, me pareceu que a Laude acelerou alguns pontos do mapa, justamente para quando chegar no primeiro momento de batalha, eles estarem um pouquinho na frente, o cavalo agora tenta chegar, bela empurrada do céu para trás, o deslame está por ali, mas não vai conseguir fazer muita coisa, então é isso, a Laude, ela conseguiu ter bons recursos, e ter até nível à frente, da equipe de ali, investiu no primeiro momento de luta, então eles ainda não estavam prontos para a batalha, roubou com menos da metade da vida, porém o Croc chega, usa o arauto lá em cima, para facilitar ainda mais um dive, caso ele aconteça, vai segurando, o Croc leva 2, 3 hits da torre, completamente à toa, pode custar, tem torre que vem chegando no chão, ele vai se distanciando por ali, gasta o flash, vai ser que o seu Nukiari se estende, obriga ele a gastar um feitiço, e o Nostra por ali, e aí meu amigo, agora sim, torre, o Crashel se junta à batalha, vem aqui que vai, dá, abate no Nukiari, depois de muita confusão, chegada no T-Nose, ele ainda tem o teammate, agora sim, gasta, vai para a segurança, está em tranquilidade, é torre no chão, e Nukiari no chão de novo. Acaba sendo até que um dive lento, mas que ainda assim dá certo, porque a Laude estava com uma vantagem numérica enorme, demora a resposta da Liberty, o Crashel chega também com pouca mana, não consegue chegar muito na hora da luta, e parecia que o Nukiari ia sair no topo, mas a presença do time fez a diferença, garantiu a torre, garantiu o abate, garantiu tudo. Esse jogo deu uma zedada agora, uma boa vantagem que a Laude consegue, a primeira torre do jogo, tem dragão também, e o que eu senti dessa luta do topo, é que o Kiyari não contava com o T-Nose atrasado, porque o Croc ele errou, ele tomou um monte de tapa da torre, mas ele acabou virando um bait, porque o Kiyari quis ir para cima dele, e não contava que o T-N ainda ia chegar, o Crashel por mais que tenha toda a mobilidade da T-N, não conseguiu chegar na mesma velocidade, não chegou a tempo, e não cobrou as eliminações, agora é um jogo que está ficando bem legal para o time da Laude, a Liberty já está no ponto de farmar, esperar o Spike para bater em objetivo. O Croc teve que gastar o flash dele, se não ia ser a batida, mas o Kiyari gastou também, então ficou flash por flash no final, e o lucro foi todo da Laude, com o abate e com a primeira torre do jogo, então o ouro só cresce, são 13 minutos de jogo, é muito cedo na partida, e a vantagem já está em praticamente 4 mil, então para esse tempo de jogo, essa vantagem é bem expressiva, os carries todos têm alguma coisinha nas mãos, então o Brins pegou abate, o Noose pegou abate, o Croc pegou dois, o robô pegou um, estão crescendo, estão farmando, olha o farm no robô em relação ao Kiyari lá em cima, então essa distância vai crescendo muito. e dá para ver pelo gráfico certinho ali, no momento perfeito para trazer ele, para mostrar que são em pontos específicos, em que a Laude puxa o gatilho, e consegue uma vantagem grande, são grandes gaps que eles estão pulando, para um início de partida. É que está ao contrário, daí não é salto, aí não pula mais fundo, mas está afundando o outro lado, no caso, acaba, está acabando um túmulo, está acabando o jogo da Liberty, e está funcionando por enquanto, será que eles vão tentar alguma coisa aqui, pela rota do meio, o robô está por ali, o Crashel pode ser o alvo, está longe ainda o Kiyari, mas pode chegar rapidamente também, mas eles acabam desistindo, o robô volta para o lateral, que ele tem que empurrar aquela top lane. Que vantagem das barricadas, isso mostra muito como a Laude, tem a vantagem nas rotas, quer dizer, a Liberty não está nem conseguindo chegar, nas torres adversárias, para conseguir levar as barricadas, e outra coisa importante, essa ameaça de dive, era o quarto dive, que a equipe da Laude, estava setando nesse jogo, porque teve dois no Kiyari, teve o da rota inferior, e eles estavam sentando na rota do meio, a Liberty está tão presa nas torres, que a única forma da Laude jogar, é diveando, isso é arriscado, e não só isso, a Laude sempre chegou antes, obrigado a usar o teammate, agora é aquilo, é uma carga que ele gasta, mas mesmo assim, já é uma arma, que se tira da equipe da Laude, muito efetiva para esse flanco, mas a questão é, quando que eles vão utilizar isso, porque o dragão é só daqui a um minuto, tem o Arauto agora, se eles brigarem por isso, ok, eles tem uma vantagem, mas se não brigarem por isso, tirou o ult, legal, mas não vão fazer nada com isso também, por isso mesmo que o robô está esperando ali, tentando pegar o Kiyari de surpresa, mas não tem contestação, a equipe da Laude, vem direto agora para o Arauto, a Liberty está longe, está lá embaixo, o truando do de Samis, então, pode notar que o segundo Arauto do jogo, é da equipe da Laude, e voltando para o ponto, da vantagem da Laude, do que eles fizeram, dos dives, a Liberty também nunca estava pronta para a resposta, eles não conseguem manter o ritmo, com o early game, rápido e decisivo da Laude até agora, foram só as próprias rotas, que tiveram que lidar com o dive, exceto a última jogada da rota superior, que o Kraschel chegou, mas ainda atrasado, o Kiyari que lidou sozinho com o dive, a torre já tinha caído, quando chegou o time, então realmente uma situação complicada, de tempo de jogo, de velocidade de mapa, da equipe da Liberty, mas, eu acho que ele já tem que arriscar mais, para acontecer esse dragão, porque é um dragão das nuvens, a gente está desenhando, uma chance de, oceano, infernal, e Hextech, os dois primeiros, são uma grande vantagem, para a Laude fechar o jogo, eu não acho que a Liberty, pode correr esse risco, tem que ficar aqui, tem que ficar usado pelo Kraschel, aqui na rota do meio, então, uma situação ali, onde ele já perde um petiço, bem na torre, e aí para o Gruntar, mas não vai para o chão, enquanto que o dragão está vivo, e a equipe da Laude, está indo para lá, é muito difícil, aqui a equipe da Liberty, tentar uma contestação, eles têm que lidar com aquele push, não dá para fazer isso, e eles só vão recuar, e a gente vai ver, qual será o dragão de alma do jogo, e é, oceano, um jack de oceano, você não para ele não, é, é muito difícil, mas assim, acho que a Liberty agora, já se joga para o barão, joga para uma team fight de barão, e é isso, espera que o time adversário, dê uma chance de um 50-50, coisa que, já foi ponto fraco da Laude, a Laude já se complicou, nessa etapa, em coin flip, em 50-50, o que vocês quiserem chamar, desses momentos de objetivos, mas se tinha uma coisa, que a Laude tinha que ter, preparado durante a semana, é isso, enquanto que o Cavalo, agora vai ali de frente, o ultimate combinado no Matsukaze, por enquanto não tem eliminação, o Croc deixou o Nikoi por ali, vai para longe, a torre vai para o chão, e mesmo com todo o setup, de iniciação da Liberty, a vantagem é da Laude, levaram a torre do meio também, foram duas torres que eles levam aqui, então é muita vantagem, e opa, pegou mais uma aqui o time, encontrado no meio do caminho, por ali o Kiari, mas é um Atrox, tem bastante resistência, tem vida, o team vai ter que ficar ligado, já voltou o ultimate dele, e o flanco, olha o flanco de novo, chegando para cima, fazendo a perseguição, com muita vida, agora sendo gasta, o robô pode ser eliminado, e olha o que acontece, tentou demais, a equipe da Laude, a Liberty não perdoou, é, agora a necessidade, de continuar essa luta, foi um pouco duvidosa, e continuam, o Croc, linha de frente, levantando o time inteiro, buscando, segunda ativação, eliminação veloz, cai o primeiro, cai o segundo, a Laude no segundo, impacto da batalha, vai funcionando, esquiva bem agora, o Croc lá de baixo, sai de tudo agora, do Cachiel, o Kiari ficou para trás, e aí meu amigo, de Cachiel Kiari, agora sim, porque a Liberty, também queria mais, continuou indo atrás, depois de pegar o abate, no robô, achou que estava na vantagem, mas não tinham, toda a visão do Rio, não tinham, toda a informação necessária, o Croc, salva a luta, acha a backline, acaba com o Matsu, atrapalha o Cachiel, e isso abre espaço, para eles focarem no Kiari, e conseguirem virar, o combate como um todo, para mim, os dois times, cometeram o mesmo erro, primeiro, a Laude, querendo vir nessa luta, continuamos completamente, exposto no flanco, o Robô também, e na sequência, nesse momento aqui, vai eliminar o robô, equipe da Liberty, aqui não precisava continuar, eles vão começar, a entrar agora, na visão do time da Laude, e é nisso, que o Croc encontra, um belo posicionamento, para virar a luta, o robô agora, foi iniciado pelo cavalo, o Cachiel, de Samis, a perseguição, o Matsu Kaze, é o time inteiro, para cima do Robô, ele vai tentar sair, mas ele não tem mais flash, aí amigo, é daí, para base, robôzinho, e é esse, que eu tinha falado, é o mesmo robô, né, é o mesmo robô, eu falo para você, cara, todo jogo é isso, todo robô, ele fica muito forte, na fase de rota, jogam para ele, ele fica bem na partida, mas depois, ele quer formar um Gromp, sozinho na jungle adversária, ele quer fazer uma wave a mais, do que ele poderia ter recuado, e entrega vantagens, às vezes, não é o suficiente para o adversário recuperar o jogo, mas aqui, já começa a preocupar um pouco. O que está se traduzindo dessa eliminação? Essa pressão que a Liberty coloca agora na rota superior, ondas de minions que eles deixam de farmar, ouro que o robô deixa de adquirir, o Cachiel pegando um pouquinho mais de recurso, com bastante segurança, se aparecesse o Croc aqui, ele poderia tomar o dive, então, é um momento que a Loud tem que tirar o pé do acelerador, por conta da eliminação do robô. Exatamente, e mais doguinhos no CBLOL ali, continue mandando aí, os seus pets maravilhosos para a gente, também pode vir, eu sou teen doguinho, mas aceito gatinhos também, pode vir, pet é pet, está valendo, mas a equipe da Loud agora, ainda tem essa pressão, aí, você pediu o skate, aí, gatinhos, aí, pronto, aí sim, tem que ficar de olho, porque tem barão disponível já em jogo, tudo bem, talvez seja muito cedo, foi para cima o Croc, o Croc sabia daquela chegada da viagem abissal, mas quem levou o ponchão foi o decoy, eu vou dizer que foi assim, o Croc queria o Blue, e o cavalo queria o Croc, foi para cima, não conseguiu o abate, mas veio uma Liberty já respondendo um pouco mais, mas a Loud está abusada também, ele está pegando o Blue na frente do adversário, esse Wukong passando essas paredinhas assim, é perigoso demais, porque ele fica para trás, mas não é bem ele, acabou sobrando só o decoy, então permite um posicionamento mais agressivo, mais arriscado do jogador do Wukong, nesse caso do Croc, e você diria que esse jogo, a Loud está com ele no controle, é o jogo para a Loud perder já? Olha, pelo que eles fizeram até então, eu acho que sim, a Loud está no controle da partida, 6k de ouro à frente, aos 20 minutos, é uma vantagem bem grande, considerável mesmo, a equipe da Liberty ainda não conseguiu itemizar o que eles tinham das primeiras lágrimas, o Max consegue fechar a sua mana moon, mas o Crashão ainda não tem, então é um spike a favor do time da Loud, além dos dois dragões, e o dragão do oceano que está para vir, eles estão na frente, mas já começa a ser o período de tomar cuidado sim. E para ilustrar, a equipe da Loud, ela ganha normalmente 75% dos jogos, quando ela está à frente aos 15 minutos. Vamos ver se eles vão conseguir converter isso, as últimas tentativas de vitória com vantagem, não deram muito certo para a equipe da Loud, mas eles estão muito, muito à frente nessa partida, a equipe da Liberty sabe que tem uma boa batalha, mas tem menos recurso, e isso pode custar cara, caso eles tomem a decisão errada por ali, um passinho falso, o robô está pela rota do meio, pode tentar o flanco, tem que ficar de olho. É, pode tentar não só o robô, porque o team também está por lá, porque pode pegar o Kiara, não deixa ele entrar na luta, esse dragão é um pouco arriscado, bem arriscado para a Liberty, a gente não tem toda a visão que eles queriam. Ai, 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 é incomplicado, a equipe da Loud pode pegar um ponto de alma agora, enquanto que o Tinozinho chegando pela lateral, tem visão, vai ter que sair dali, tem que ficar ligado, o robô entrou no Kiara, é garantido pelo Kroak, é ponto de onda, aqui vem a Loud, estou na ativante, mas não é garantia, é interesseu, já vai embora agora o Matsukaz, e a Liberty vai apanhando, lutando para trás, caiu o primeiro, caiu o segundo, caiu o terceiro, vai desabando a Liberty! A Loud faz tudo direitinho, tinha seus flancos, tinha sua visão, tinha seu setup, consegue garantir o objetivo, garante o ponto de alma, vai para o Barão, aí agora sim, GSTV, é o jogo da Loud! e olha, sem nenhuma contestação do Barão, não tem também o Desames, não tem muito o que fazer, o time da Liberty, o sonho de ir para o jogo, para o Flip, já está cada vez mais longe, porque com a alma, eu acho que nem vai chegar na alma, para acabar, para esse Barão, já dá para ter muita vantagem, mas olha essa luta, o Kiara, ele estava aqui embaixo, segurando o time, mas ele troca, para ir para cima do robô, nessa hora, o Dragão é executado, fica para o time da Loud, ali no 50-50, mas que não ia fazer a diferença do jogo agora, e aí a luta acaba saindo bem melhor, porque não tinha o posicionamento mesmo, o time da Liberty. Não só isso, ele vai lá, acha o robô, só que também não vai se segurar, porque para o Troc segurar um robô, ou para segurar um Jax, tem que ser um pouquinho longe da luta, você tem que brigar com ele, ele jogou o W ali no robô, para puxar ele de volta, o robô pulou no aliado dele, acabou, acabou, não tem mais troca. Para mim, o Kiara, ele tinha que ficar segurando o Tino, afastar o Tino da luta o máximo possível, mas ainda assim, é uma função ingrata, porque ele tem que segurar dois lados de flanco, a Laud funciona muito bem. É isso, meus amigos, a Laud agora está gigantesca, o Croc ganhou a batalha ali, daquela aí do dragão, não deixou ser roubado, entra em ponto de alma, vai para o barão logo na sequência, pega três abates, a equipe da Laud só cresce cada vez mais no jogo, pressiona, o confronto direto é real por aqui, e a Laud para vencer esse jogo, pode dar uma respirada absurda no placar, é vida ou morte, os dois times o tempo inteiro agora, nas contas, pelo playoff. Mas para a mentalidade dos jogadores da Liberty, pelo menos, eles vieram um jogo pior do que esse semana passada, vai precisar de muito, vai precisar que a Laud confere também, mas, eles já fizeram isso uma vez, vamos ver se eles conseguem puxar mais um milagre, porque de novo, esse jogo é total da Laud para perder. A forma que eles viraram era com sentinelas atrás, teleporte atrás, a Laud não deixa esse espaço, limpa muito bem a visão, e agora na base. Voltmate dos céus, para evitar a entrada para cima deles por ali, porque teve um bom ult no Crashel, separando parte da Laud, mas a Laud não deixou a Liberty entrar, pelo contrário, eles ganham mais uma peça, cai mais uma torre, rota do meio exposta agora, T3 no topo, T3 rota do meio, podendo ser engajadas, a última torre T2, fica lá embaixo, 59 segundos de bônus de barão ainda, e a Laud não para de pressionar. É, é bom também que a Laud está assistindo agora há pouco, o jogo da Fallout dos Grandes, e viu que é uma má ideia, não limpar sentinelas atrás deles. Sim, total, com certeza, essa sempre é uma má ideia, então eles estão tomando total cuidado, não tem nada da Liberty nas costas da Laud. Mantém a pressão na rota do meio, vem para a rota inferior, onde tem uma outra onda de Minus, mas a Laud vai abdicar dessa pressão, volta para a base, e temiza, o tempo do barão está acabando, eu acho que eles ainda podiam pressionar um pouquinho mais, com esses últimos 30 segundos, até porque a grande arma da Liberty de segurar o jogo, era com a ultimate do Crashel, mas eles não tinham limpado toda a visão da rota inferior, então eles vão pelo seguro, garantem que vão manter a frente, tem a alma, mais de 10 mil de ouro de vantagem, e a alma, não tem 50-50, porque se a Liberty roubar, é o primeiro bônus, então assim, não é tão preocupante ainda para a Laud disputar isso nesse momento. E não só isso, se a Liberty roubar, provavelmente alguém vai ter que se sacrificar para isso, e pode ser assim, roubei o dragão, mas perdi o jogo, exatamente, que também a gente acabou de ver acontecer, então assim, tem que tomar bastante cuidado. Para a Liberty, ainda era melhor, não brigar nessa alma, e tentar o flip no barão, ou no Elder, porque nessa alma, se eles arriscarem em perder o jogo aqui, é muito pior. O grande problema é que com essa alma, talvez não tenha barão nem ancião, eles possam ir direto para a base. Mas já são 10 mil de ouro, chega assim, a situação já está... Então, vai lá. Mas para ganhar um dragão do oceano, cara? Mas eles viraram... Estava a acertar os caras, eles vão acabar com o jogo pelo meio, assim, ai, 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 a Laude inteiro está avançando pelo mid, exatamente, ele tem visão para cortar isso? Está tentando, tem essa, eu senti ela aqui, lá na frente, está todo mundo chegando na trimora, o Brock sabe que eles não passaram por ali, o Cels está por cima, então sabe que está todo mundo na trimora, e tem entrada, para tentar acabar com o jogo, de uma vez por todas, chegando no Crash, atrasado, mas assim, por enquanto, não tem eliminação, todo mundo na pressão, agora chega primeiro, jogador vem embora, agora o Tankate, eles saindo, continua na pressão, vem embora, e a Liberty vai sendo caçada em Zona's Rift, e dessa vez o robô vai para acabar com o jogo, não para se juntar com a equipe, vai para o topo, vai levar o inibidor, é alma para a Laude, é teamfight para a Laude, é o jogo para ele, para abrir a base, para colocar Super Minus na pressão, para garantir a alma do oceano, então, a equipe da Laude vai amassando a Liberty, partida após partida, na verdade, batalha após batalha, para garantir a partida, o jogo ainda não acaba, mas mesmo assim, está quase lá, é naquele sentido, é naquele ponto, que assim, é lenda do milagre para a Liberty, a tentativa é a Laude, tendo que ajudar, e o robô, está querendo, é o Rob, é o Rob, é o Rob, está tentando sair vivo, e ele pula, o Rob está online, meu clã, enquanto que vai chegando, todo mundo ali na perseguição, vão gastando, ele se aproxima, mas o solta da cante, ele vira, ainda para o dano, e ainda tem o Kiara entrando, é outro, o solta da cante, e ninguém para o Jack, batendo palminha ainda, foge, batendo palminha, a Laude agora vai para acabar, e agora o contra-ataque, a equipe da Liberty, gastou tudo na perseguição, em cima do robô, e agora, já perde automaticamente, o caçador, a equipe da Laude, tem agora, 35 segundos, para garantir essa pressão, porque não tem o Trundle, do outro lado, o robô, como sempre, brincando com o perigo, as vezes é o Hobbs, de vez em quando, é o Hobbs também, que aparece melhor do que nunca, linda jogada para eles aqui, em GSTV, e olha, agora a Laude, pode levar a inibidor, voltar barão para ser seguro, pode fazer tudo com calma, é um jogo que ainda está cedo, a gente não chegou ainda, aos 30 minutos de partida, a Laude coloca um ritmo, bem veloz, é um ritmo que está diferente, do que a gente está vendo, desde essa etapa, com as mudanças de atualização, eles estão conseguindo, como o Jack falou, jogada a jogada, levar melhor, e eles vão para o seguro, vão para o barão, mas não é para esperar, esse ancião, não é para resetar, depois desse barão, dá para ir direto, para a base da Liberty, aproveitar a pressão dos inibidores, e acabar o jogo, a Liberty está lá, o momento é agora, para tentar alguma coisa, mas não vai dar, não vai dar, o barão já é da Laude, já está no chão, e a Laude pode tentar lutar de novo, a Liberty está correndo, indo para trás, tentando segurar, Tinozenta, lateral, para cima do Chiari, garante eliminação, já vai embora o primeiro, a sequência ainda é muito boa, o Ace se aproxima, o momento é a gara, caiu um, caiu dois, caiu três, caiu quatro, vai, caiu quinta lá, esse Laude, com um triple, que o do Prince, realizou para a vitória, jogão da Laude, que consegue executar, tudo o que queria, faz isso uma excelente, fase de rotas, e parece, que essa equipe, finalmente se encontrou, é isso meus amigos, a avassaladora, a Laude está de volta, ao CBLO, mostrando, que o early game, agora está arrumado, pelo menos, nos dois últimos jogos, estão conseguindo executar, muito bem, sabiam que a posição precisava, eles sabiam, de como brigar, da mesma forma, que a Liberty também, sabia como tinham, que executar, a Laude fez a sua leitura, e fez melhor, exato, eles aceleraram o jogo, não deixaram, a Liberty ter força, para a batalha, cinco contra cinco, é o que eu comentei, não existe front to front, se sai da rota, já amassando geral, exato, quando eles saíram, dessa fase, já estava quatro, cinco mil de ouro atrás, e aí, foi um desastre, tentaram lutar no Arauto, aos oito minutos, não estavam prontos, e ali, começou a desandar, o jogo inteiro, é, aquele Arauto, acabou sendo muito, mal montado, quando eles não decidiram, lutar para um lado, específico, acabaram tomando, dos três flancos, jogaram daí, no corredor, da cidade de Rio, contra uma Renata, que pegou nível seis, no segundo antes da luta, aí, desandou de vez, o jogo cedo, é, meus amigos, e com isso, tem desempate, dos dois, a equipe da Liberty, para baixo, a Laude, para cima, e continua, olhando para os playoffs, a equipe da Liberty também, não tem nenhum sonho destruído, pelo contrário, está muito ainda real, essa possibilidade, mas mesmo assim, para a Laude, é uma ótima notícia, essa vitória, Marlon, e ó, crise abolida, na Verdinha. Pô, a Cash vai ficar triste, rapaziada, ele adora aí, a Cris na Verducha, ele é o dono, que ama emplacar essa aí, mas não vai ter como, os meninos da Laude, estão mais entrosados, você está vendo uma gameplay leve, o Croc, o Croc clicou, hein? É, na verdade, hoje, o time todo jogou muito bem, na minha opinião, aí, o time teve um desempenho, fabuloso, pegou muito flank bom, o Obrance, foi o Afélio, que mais acertou o ult, aí, eu acho, no CBLO, geralmente, a gente vê aquelas ult passando, que parece, parece foguete, e hoje, acertaram muito, cara, o time todo aí, jogou, jogou super bem, foi uma vitória, tipo, muito bem controlada, e tranquila. Então, já vamos vendo o draft aqui, Colossimos, para ver justamente, nessas escolhas aí, a Liberty, cara, eu senti ali, uma outra escolha duvidosa, talvez, essa Miss Fortune aí, né, eu senti que faltou um pouco de setup, talvez. Você pode argumentar que tinha proteção e setup para a MF, mas era de difícil acesso, de difícil setup, por assim dizer, era difícil de você fazer tudo certinho, para dar o espaço que a MF precisava, precisava a cama da Thalia ser estirada certinha, precisava que o Trundle acertasse o Pilar, para o TK levantar alguém, para o TK, se ela fosse pega de fora de posição, levantar, eu estou contigo, Mylon, sentir que o time criava pouco espaço, para que a MF conseguisse brilhar. Até mesmo fazer jogadas ali, com essa Thalia nível 6, ou Kina, não tinha muita possibilidade de ela colar ali naquela top lane, na verdade foi o oposto, a gente que viu a Loud sempre propondo as jogadas, naquela parte de cima do mapa. Eu sinto muito que o pick de Trundle, ele não funciona contra a maioria dos champions, ele funciona muito bem contra a tank, porque você vai ultar, e você vai ter uma prioridade muito grande na fight. Agora, você pega um Wokong, que tem um clear muito melhor da jungle, ele farma muito mais fácil, e rotaciona melhor o mapa, é difícil o TK acompanhar. Então o Krok estava aparecendo muito no mapa, apareceu dando dive, apareceu fazendo um monte de plays, e o TK demorava para fazer aquela limpeza da jungle, chegava atrasado, e aí, às vezes era melhor nem aparecer, porque... Não é a velocidade que a gente está acostumado, que a Liberty tenha, que é o de Summers presente, rotacionando, aparecendo o jogo inteiro. O Kina falou dos dives, Milo, foram quatro dives em 15 minutos de jogo, dois deles seguidos já de cara. E o Krok sempre propondo. Isso, exatamente. Ele foi muito ativo nessa partida aí, ele comandou muito bem, e a gente teve justamente esses Skirmish, o Arauto aí, que muito bem, o chefe ele comentou aí, que foi crucial também, para a vitória aqui da Laude, mas teve uma jogada em específico, que é aquela que você olha ali, e fala, aqui acabou, eles conseguiram pegar o dragão também, mas antes vamos dar uma olhada aí, na verdade, na análise da partida, porque foi uma vantagem de ouro, assim, sem muitas dificuldades, foi construída passo a passo, né? Uma fight após o outro, uma movimentação após a outra, a equipe da Laude veio tranquila, sempre chegando primeiro, dominando, chamando a Liberty para a briga, e levando a melhor em cada uma delas. Agora temos a presença do Tim aqui também, para dar uma olhada nisso aqui. Então, Tim, preparação para essa partida, foi tudo dentro dos conformes, um dos seus acham que foi, assim, a chave que virou para ganhar o draft. Vocês acham que a gente ganhou o draft? Não. Mas eu estou dizendo, o que você viu, que propôs aqui, para vocês conseguirem ganhar a partida? Então, acho que, de uma forma geral, o draft foi bem previsível, assim, talvez uma prioridade de Ari, talvez seja um pouquinho maior do que a Thalia, nesse draft, porque os dois times gostam muito, mas, de uma forma geral, acho que foi bem confortável para a gente, tanto para eles também, eu acho, só que a gente jogou muito bem, a gente tinha o pique de Okong e Ari, coisas que a gente gosta de jogar muito bem, eu e o Croc, a gente consegue criar bastante jogada em cima disso, então, depois da gente ter esses dois piques, num, dois, três ali, o resto do time podia pegar o que quisesse. Lembrando, rapaziada, que o Tim, ele vai responder perguntas da galera, então, manda lá no Twitter, com a hashtag CBLOL, que ele vai estar respondendo aí. Agora, a gente teve uma partida aqui, nosso jogo da semana, top 6, foi confronto direto, como é que fica agora para a Liberty, Colossumus? Agora, a situação para a Liberty, eu acho que fica um pouco mais complicada, porque bater de frente com a Laude, e mais do que isso, aquele papo que a gente estava trocando no começo desse jogo, nesse pré-jogo, em questão de momento, desses times que estão, esses quatro times que estão brigando por essas três vagas, eu vejo a Liberty um passo atrás, cara, eu não vejo eles estão... Até em relação a Miners também? Não estão embalados, a Miners está embalada, você consegue ver, que eles estão encontrando a cara deles, estão encontrando o estilo de jogo, tem alguém que está se destacando, na equipe da Liberty, no momento, eu não vejo, um cara, para ser o cara, falar, não, esse cara, é o cara, esse cara está jogando demais, o Clash Show já teve nesse momento, mas não é agora. Perfeito, está precisando aí, de mais uma aposta com o Dudão, mas rapaziada, vamos ver aqui, aproveitando que o Tim está também, esse dragão dos 22 minutos, que é aquele momento, que você fala, aqui acabou. É, e basicamente, era o terceiro dragão, se eu não me engano, certo? Aham, isso. Basicamente, a gente tinha posições muito boas para fightar, colocando o Aphelios, a Renata e o Kong de frente, eu e o Robô flanqueando pelos lados, então, quando a gente viu esse posicionamento, a gente sabia que é uma fight muito boa para a gente, então, a gente não está nem vendo se a gente ia pegar o dragão, não, a gente está focado na fight, que depois, uma fight muito boa, a gente podia pegar o Barão, e conseguir muito mais gold. Pô, cara, não ficou feliz que o Kroki acertou o smite? Eu não, eu dei torto para ele, estou bravo com ele ainda, lembrando dos últimos smites. Mas a gente teve um trabalho também, ali, que o Kiara, ele não conseguiu segurar, né, o Kalec, no áudio aberto, falou que ele precisava muito segurar o flanco, seu e do robô, só que o que acontece, vocês nunca estavam juntos, então, ficava complicado, de ele fazer esses dois lados, né, o Kiara? É, na verdade, nessa fight aí, pouca, pouca a gente deve ter percebido, mas o Kiara, ele foi tentar parar o robô, e o robô estava escondidinho, e aparecia o coração congelado, na cabeça do Kiara, então, ele sabia que ele precisava ficar lá, e aí, o que que aconteceu? Ele ficou lá, esperando a hora que o robô foi aparecer, o team já tinha aparecido pelo outro lado, já, e já tinha flanqueado o time todo, então, ele não conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ou ele ia para um lado, ou para o outro, e eles se dividiram muito bem, conseguiram pegar bons flanks, fez uma partida linda, que nem você. Ai, para, tanto que um detalhe também, antes dele ir marcar, tentar marcar o robô, ele estava em mim lá embaixo, aí ele simplesmente desistiu, e falou, opa, tem que marcar o robô também, eu acho que na cabeça dele, eles ficaram meio confusos. Fizeram uma confusão mental aí no moço. Agora, vamos descobrir se o menino é clubista, para quem que vai esse MVP aqui, Tim? Então, está difícil esse jogo, acho que todo mundo joga muito bem, mano. Né? Sim. O Akin, ele estava muito para o lado do Brance. Brance? É. Cara, não, isso daí está difícil real, mano, não sei quem escolher, mano. Eu falaria Croc, porque ele, acho que participou de basicamente tudo, dive top, dive o bot também, fightou bem, então daria para o Croc, acho que é mais fácil. É, rapaziada, o diferencial de um pro player, sabe muito, de fato, aí, depois de muito debater, Tim, a gente acabou acertando no Croc, muito pelo que ele propôs, ali naquele começo de jogo, criou, em todos os lugares possíveis do mapa, acertou os smites, teve ali quase 100% de participação de abate, só não participou do último abate, ali no abate que teve nessa última luta, então foi coisa linda, Colossus. É, não, o Croc, ele estava presente em tudo, mas, eu queria chamar a atenção para o resto do time, por quê? A gente falou de todo mundo, por quê? O Tim não estava sempre pelo flanco, sempre sabendo o momento de entrar e pescar um alvo, o Brance com os ultimates absurdos, os céus também, cara, todas as fights ultimates da Renata, arrebentava. No Nescuta, a gente reparava que a Laud, ela tinha muitas vozes assim, mas parecia que vocês não seguiam uns aos outros, você falava uma coisa, o Robô falava outra, o Croc falava outra, e acabava seguindo sempre, sabe, uma dessas, sendo que não iam juntos, cada um seguia o que queria. Você acha que se a gente for escutar o Nescuta agora, dá uma parada mais unida? Cara, está bem diferente, sim, e às vezes a gente não precisa nem falar, porque é uma mentalidade que a gente colocou no nosso time, mano, se você ver alguma janela e for, seu time vai te acompanhar. Então simplesmente faça, mano, então muitas vezes vocês podem ver a gente, sei lá, no meio do skirmish 3x3, o pau torando e a comunicação de boa, tá ligado? Só focado na gameplay ali, no que a gente é bom. Legal, legal, porque a gente recebeu uma pergunta aqui do Twitter, inclusive do Juliano, e o tópico aqui, a pergunta dele foi, o que que levou essa melhora? O que que vocês fizeram pra conseguir melhorar aí a gameplay? Que cara, é visível. Então, eu acho que a primeira coisa que eu acabei de falar, é a questão da confiança, tipo assim, a gente está muito focado na gameplay do outro, e deixando da gente fazer o nosso individual, eu acho que isso é um dos maiores problemas ali, e isso acaba rolando uma certa desconfiança, um certo atraso ali durante o jogo, então, mano, foi o que a gente falou, a gente sentou, conversou bastante semana passada, que mudou bastante, vamos fazer o nosso, todo mundo sabe jogar aqui, todo mundo é grande, todo mundo joga faz tempo, mano, foca no seu e vamos jogar. E eu acho que outra coisa que mudou também, a gente acertou bastante nos drafts, eu acho que, a gente sentou também, a gente conversou, a gente se uniu bem mais com uma equipe também, não só dentro de jogo, como fora de jogo também, então, acho que essa união fez, fez a força dessa vez, e, e a gente conseguiu evoluir junto. E a gente tem outra pergunta também, essa daqui é, essa pergunta é Ayaya, é da Mila, ela perguntou se, com essa partida aí, a área que você tem tatuada no braço, foi honrada. Tem tatuagem, né, mano, tem que respeitar, igual o pai com os machados, mano, tem que respeitar. Fez história, rapaziada, eu lembro da, contra a Kabum, lá em 2014, foi a arezinha dele, que mostrou o jogo também, coisa linda demais, essa partida aqui, que agora, a gente tem a Laudia aí, é um croquete, tem pergunta perguntando, se eu sou um croquete? O T-Nons, você é um croquete, T-Nons? Eu não. Ele erra todos os smites, mano, eu sou não. Crise, crise. Não erra todos, se acertou hoje, pô, já não erra mais todos. Ah, mas tô lembrando das passadas ainda, tô de mal. É difícil. Bom, rapaziada, tá respondindo então, ele não é um croquete, pô, é do time dele, mas ele não é um croquete, é tipo, você ser do time do Ranger, não ser Ranger Nation, né? Como a gente viu aí, que era o caso da Superfúria. Mas de qualquer forma, vamos ver aí, né, como ficou a classificação, o dia de hoje aí, foi muito importante, pra já acertar várias coisas, aí teve o Okina falando como é difícil sequestra, que essa Kabum aí, ia ficar de fora, mas depois da vitória contra a Pain, ele virou Kabum Zete, e agora o Okina? Cara, eu acho que, né, aquela coisa, é difícil, pode ser que no final de semana que vem, eles venham aqui, ou amanhã ainda, e já, já façam eu mudar de ideia. Só que agora, esse jogo da Liberty foi bem abaixo, eles foram bem dominados, né, e mesmo nos confrontos diretos, se eu não me engano, eles também têm desvantagem, então ficou uma situação bem ruim pra eles, né, e, é, a Loud, no jogo de hoje, ela mostrou muito, muito, muito pra conseguir pegar essa vaga, tranquilo aí, até no top 4, se continuar jogando assim, porque, é difícil de parar o time, porque dava pra ver que, por exemplo, como o Tim falou, quando o Croc, ele via uma oportunidade, ele ia pra cima, e tinha um follow-up, e tudo funcionou muito bem, fluiu muito bem, e jogando assim, eu acho que, vai ser tranquilo. Se liga, foi uma das primeiras vezes em que, a galera deu uma desgarrada, né, Fúria, vai dormir na liderança, o bonde do 6-6, já deu uma, a galera vai ficando pra trás, tem 3 times ali, com 7 vitórias, e 6 derrotas, a Liberty fica, um passinho pra trás, se terminasse agora, a fase regular, a Liberty tava de fora. Não, e assim, a Laude também, aí eu imagino que pro Tim, seja sempre, todo jogo, vida ou morte, porque você lembra da, sensação que foi, de ficar fora dos playoffs, no passado, né, tinha complicado isso aí. É, nada legal, e agora todo jogo, vale nossa vida, né, então, encara todo jogo aí, como uma final, e dá o nosso máximo. Perfeito, então vamos ver aí, quem eles vão enfrentar também, amanhã nos jogos de domingo, bota na tela aí, pra gente dar uma avaliada, em todos os confrontos que teremos, abriremos o dia, com Miners contra Pen, em seguida, Furi Hensga, Laude NTZ, Kabum Liberty, e fecharemos, com Flamengo Los Grandes, e Red Calunga, qual confronto, você tá a fim de ver aí, Colossus? Olha, eu, tô de olho, e na verdade, é o confronto, talvez o mais dramático, do dia de amanhã, Kabum e Liberty, porque a gente tem uma Kabum, a resposta, porque eu acabei de falar aqui, na nossa, na nossa preeleção, desse jogo, de eu não ver uma Liberty, de eu não ver uma Kabum, de eu querer entender, qual é, o real potencial dos times, amanhã é a resposta, e pode ser, o jogo, que, tira a Liberty, não da zona, de classificação, 100%, mas, mostra, que, eles, podem ficar pra trás, ou que continuam na disputa, e abermos informação, viu, a FURIA, se ganhar amanhã, da Rensga, está classificada, matematicamente, nos playoffs, ou que você acha, que dá aí, para os Cowboys? Cara, na verdade, é muito complicada, essa mudança, que teve toda na Rensga, então, a rapaziada, entra ali, meio perdida, né, porque, tá acostumado a jogar, um outro tipo de competição, e, e pegaram, meio que a batata quente aí, então, é bem complicado, eu, optaria com certeza, na FURIA, para amanhã, acho que eles vêm bem mais, bem mais ajeitados, para o confronto, e, já era meio que de se esperar, né, ainda mais com a vitória de hoje, aí, que a FURIA, passasse para, para os playoffs mesmo, e, confirmando o favoritismo. Ô Tim, PEN, 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 qual o time está mais forte? PEN, HED, FURIA? Cara, eu acho que hoje em dia, no stage, a FURIA está se dando melhor, não só por causa do resultado, mas, eu acho que eles estão mais constantes, eu diria a PEN também, só que hoje eles estão, mas não estão para cabo. Sim, você transicionaria isso para os playoffs? Você acha que a FURIA vai continuar sendo super nos playoffs? Eu acho que não, aí eu colocaria uma PEN e uma HED aí na frente, aí ainda. Interessante, a visão que a gente está tendo. Está a jogar, porque do jeito que eles estão jogando agora, está... Mas se eles voltarem a jogar, eu colocaria a PEN e HED. Perfeito, perfeito. Ótima opinião aí, quero agradecer aqui o Colossus, por estar comigo na bancada. O Okina, que esteve aí de convidado especial o dia inteiro, tinha aí, parabéns pela vitória, desejo aí muita sorte na sua jornada aí, para os playoffs, para a Laude. Rapaziada, a gente vai ficando por aqui, o jogo foi, o dia foi de muitas emoções, mas relaxa, que amanhã, domingão, 13 horas, a gente está aqui novamente. Até amanhã, tchau, tchau.